O abandono escolar no ensino superior é maior entre os alunos mais carenciados. A conclusão é de um estudo que alerta ainda para o facto de as famílias portuguesas fazerem um esforço financeiro acima da média europeia. Quanto menos favorecido é o contexto socioeconómico do estudante, maior é a taxa de abandono. Apesar de Portugal ser um dos países onde cada vez mais alunos frequentam o ensino superior, para muitas famílias esse mesmo ensino continua a ser visto como um investimento, com retornos incertos no futuro, e por isso muitos estudantes acabam por ter de o abandonar e entrar mais cedo no mercado de trabalho. São estas as conclusões do estudo do Edologues, chamado Estudantes Nacionais e Internacionais no Acesso ao Ensino Superior. Os resultados divulgados esta segunda-feira mostram que, além de o abandono escolar no ensino superior ser mais elevado entre os alunos mais carenciados, as famílias portuguesas fazem um esforço financeiro acima da média europeia. O estudo aponta ainda vários motivos para o problema, nomeadamente os custos elevados no que diz respeito ao ensino superior em Portugal e os baixos rendimentos dos portugueses quando comparados com a média da União Europeia. A agência Lusa, o porta-voz do estudo, dá como exemplo os países nórdicos, onde todos os alunos têm um salário que os torna independentes da família. Alberto Amaral considera que essa seria uma despesa incomportável para Portugal, mas sugere como soluções o alargamento do acesso às bolsas a mais alunos e o aumento substancial do valor das mesmas. De recordar que no ano passado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior subiu o valor da bolsa mínima para 871 euros, alargou o universo de bolseiros e reforçou o complemento de alojamento para os alunos que estudam fora da área de residência. Legenda Adriana Zanotto